Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, foi bolsonarista, tá? Não, rapaz, oxi, o bagulho tá doido, operação lavagado, oxi, a mais de milhão, meu, ia, ia Vou trazer o depoimento aqui do interrogatório do cara, meu, vai 16 anos e meio, tá ligado não, meu, vai? E vai ser sem saídinha, tá ligado que os compaços dele morreram com essas fitas? E desde já, deixa aquele like cabuloso pra nós, pra ajudar em engajamento, assim como se inscreve no canal se não é inscrito E outra feita que é importante, eu sempre digo que é o comentário pra fazer o vídeo chegar mais longe Pode comentar qualquer coisa, tá ligado não? Se não souber o que comentar, coloca aí sem anistia, que o gado já fica nervoso, meu, vai Depois do interrogatório dele, eu vou trazer o voto do Xandão lá pra ver quais foram os argumentos que o Xandão deu Nessa coordenação aí, 16 anos e meio, tá ligado? É capaz de eu achar pouco, esse aí, naquele naipe, tá ligado? Preso em flagrante lá dentro do prédio, pá, altas filmagens no celular, produziu provas contra si Bora dar uma sacada aqui, ô, vai Perfeito Senhor Jancelano, então, dito o estudo, esses aspectos formais, podemos dar início ao seu interrogatório, né? Certamente o doutor Daniel já lhe explicou, mas o interrogatório é a oportunidade que o senhor tem de narrar a sua versão sobre os fatos, tá? O que o senhor acha que tem de ser dito, o que ocorreu, segundo a versão do senhor, evidentemente Contudo, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, isso é uma garantia constitucional De modo que se o senhor se recusar a responder qualquer pergunta que lhe seja feita, o seu silêncio não pode prejudicar E o interrogatório, ele é composto de duas partes Na primeira parte, serão feitas perguntas de ordem pessoal, familiar e profissional Perguntas essas que deverão ser respondidas pelo senhor Na segunda parte, que são perguntas relacionadas aos fatos Aí sim o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, compreendeu? Sim, senhor Tá, por fim eu vou ler aqui Quais são os crimes pelos quais o senhor foi denunciado nesta ação penal Para que fique claro ao senhor Do Código Penal, o senhor está sendo denunciado pelo artigo 288, parágrafo único Associação Criminosa Armada 359L, abolição violenta do Estado Democrático e de Direito 359M de Maria, golpe de Estado 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4 Dano qualificado pela violência e grave ameaça Com emprego de substância inflamável Contra o patrimônio da União E com considerável prejuízo a vítima E também o artigo 62, incisos 1 Da lei ambiental Que é deterioração de patrimônio tombado Faço então as perguntas De ordem pessoal Qual que é a idade do senhor, senhor Gerson? A idade? Isso 67 Estado Civil Divorciado O senhor tem filhos ou parentes que dependam financeiramente do senhor? Não, senhor Qual é a sua escolaridade e profissão? Engenheiro Civil Aposentado Qual é a sua remuneração? A minha aposentadoria 3.100 Fora essa situação, o senhor já foi preso ou processado criminalmente? Não, senhor Tá Agora sim Vou lhe perguntar sobre os fatos A sua advogada, doutora Daniela Falou que o senhor vai responder somente as perguntas da defesa Mas de qualquer forma Eu vou formular as perguntas que eu faria Basta o senhor dizer que não irá respondê-las, tá? Sim, senhor Como e com quem o senhor planejou vir para Brasília? Eu moro aqui O senhor pode... O senhor doutor Daniela, quer falar com ele novamente? Seu Jessé O magistrado vai fazer as perguntas Mas aí o senhor não precisa responder, tá bom, querido? Só quando eu perguntar, tá bom? Pode ficar em silêncio ao falar que não vai responder, tá? É O senhor pode falar que não vai responder, entendeu? Esse bolsonarista é muita onda, meu irmão Sabendo ficar em silêncio Quase toda vez é isso O senhor tem que explicar Eu vou até ter que explicar mais de uma vez, pô Ok O senhor estava onde antes de ir para a praça dos Três Poderes? Ah, eu não vou responder Sim O senhor levou algum tipo de arma, arma branca, instrumento cortante, perforante ou substância inflamável? Eu vou continuar em silêncio O senhor passou por alguma revista? Qual é o silêncio? Havia algum tipo de bloqueio policial? Qual era a postura da polícia militar durante os eventos? Com o silêncio Como as pessoas entraram nos prédios? O acesso estava liberado? Continua o silêncio O senhor praticou algum ato de violência contra os policiais ou equipes de segurança? Faz silêncio Ao invadir o prédio do Planalto, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Faz silêncio, senhor O senhor pretendia com a invasão auxiliar e depor o governo ou a implantar um novo governo? Silêncio, senhor Quem que o senhor apoiava quando participou da invasão? Faz silêncio, senhor O senhor depredou ou danificou algum bem? Por qual razão? Faz silêncio, senhor O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude na eleição ou nas urnas? Silêncio, senhor O senhor queria a queda do atual presidente? E o retorno do ex-presidente ao poder? Silêncio, senhor E se o ex-presidente tivesse feito uma declaração pública reconhecendo sua derrota e a vitória do atual presidente e a confiabilidade das eleições, o senhor teria se manifestado de qualquer forma? Silêncio, senhor Bom, essas eram as perguntas que seriam formuladas, que foram formuladas pelo juiz, razão pela qual passa a palavra à Procuradoria-Geral da República Sem perguntas, excelência, obrigado Eu que agradeço, doutor Passo, por fim, a palavra à defesa, doutora Toniele, por favor Obrigada, excelência Senhor Senhor Gessé, vamos conversar um pouquinho, né? Eu gostaria que o senhor explicasse pra nós como que foi a saída do senhor até a Praça dos Três Poderes lá no dia 8 de janeiro Você quer saber a partir do momento que eu saí de casa ou quando eu saí do QG pra lá? Onde você disse que o senhor saiu de casa? O bicho ainda foi pro QG, meu irmão, pra depois de tentar fazer a... dar o golpe lá na Revolução do irmão, né? Vê que, mano, né? Eu saí de casa com a minha namorada Aí nós fomos lá no QG e de lá ela voltou e eu continuei caminhando, aí eu fui a pé, lá do QG, lá para a Esplanada Três Poderes Certo, senhor Gessé E o senhor, o senhor pretendia participar de uma manifestação, isso? Não, isso é alguma coisa, assim, bem pacífica, né? A gente não tinha planejado nada Isso ia lá, só, na verdade, ia ser uma curiosidade, né? Porque eu nunca participei disso, não sabia como é que era e fui lá pra ver Como é que era, mas bem pacífico, sem nenhum objeto, sem problema nenhum Certo, então seria uma manifestação pacífica que o senhor queria participar, isso? Ver como que era uma manifestação pacífica, é isso? É, era mais curiosidade, né? Pra ver como é que era Porque eu nunca participei com isso, né? Certo Agora vai ficar pacificamente lá na papuda, amor, velho Tá ligado, não? Vai, viste com esses bagunhos de curiosidade, a curiosidade prendeu o gado O senhor chegou a passar por alguma revista da polícia? Foi revistado nesse caminho do QG até a Esplanada? Sim, tinha uma barreira ali perto da rodoviária e eles estavam revistando a gente e liberando pra gente entrar, pra passar por eles Quando o senhor passou pela barreira, o senhor tinha alguma coisa consigo? Não, só o celular Só o celular Só o celular Certo Quando o senhor chegou lá na Esplanada, na Praça dos Três Poderes lá, com o que o senhor se deparou? O que que tava acontecendo lá? Ah, tinha um helicóptero lá jogando bomba e tudo, e tava com um voo baixo E eu fui subindo na rampa, mas eu não comecei a sentir mal, né? Não tava sentindo bem Eu tive um problema de infecção epistalar e tava com um problema na saúde E eu tava sentindo o gás, tava me deixando tonto, ponta de ar E eu fiquei ali na rampa mesmo, porque eu queria recuperar, pra ver o que que ia acontecer comigo mesmo Porque eu comecei a não sentir muito bem da saúde Olha as ideias do cara, o cara chega no bagulho, tem um helicóptero voando baixo, jogando negócio de gás nos outros Aí vai pra onde? Pra rampa do bagulho, hein? Oxi, meu, velho Na moral, que vacilo, hein? O senhor foi preso na rampa, isso? Ao lado de fora? Na rampa, sim, senhor Entendi O senhor chegou a ver pessoas quebrando patrimônio público, depredando os prédios? O senhor chegou a ver isso? Não, eu vi pela rampa, dá pra ver que eu tinha muitas coisas quebradas Mas eu não consegui nem chegar lá, porque na rampa meu eu já tava se sentindo mal E fiquei na rampa pra ver se eu me recuperava Mas eu fui detido lá na rampa Entendi, senhor Gessé O senhor concorda com o que aconteceu? As depredações do patrimônio público? Dos prédios? Não, porque quando eu saí pra ir pra lá, a gente era bem pacífico Não tava com intenção nenhuma nem de brigar, nem de quebrar, nem de fazer nada Como eu disse, eu fui assim na intenção de ver como é que era Porque eu nunca participei disso, de uma manifestação como essa Então foi mais um pouco de curiosidade Mas quando eu cheguei na rampa, que tinha muito gás, muita bomba E os helicópteros ali embaixo Eu comecei a sentir mal E eu fui ficando cada vez um pouco pior E eu não tive como de ir pra ver mais de perto Ele queria ver, meu véi A manifestação pacífica mais de perto Vem, essa galera é muita viagem mesmo, meu véi Na moral, isso é o que? Cloroquim que deixa a galera assim O senhor conhecia alguma daquelas pessoas que foram presas lá junto com o senhor? Não, eu fui só Quando eu saí de casa, eu saí com a minha namorada E ela me deixou no QG, ela voltou E eu subi a pé lá do QG, lá pra Esplanar Certo O senhor estava usando máscara, cobrindo o rosto? Não Não? O senhor pode me dizer qual é o problema de saúde que o senhor tem? Olha, eu tive câncer Câncer de próstata E eu fiz na prostatectomia radical E aí eu fui fazer um implante E no implante eu peguei uma infecção hospitalar O senhor fazia tratamento médico no momento da sua prisão? Fazia Na moral, o cara tem que ser muito revoltado mesmo, né? Não O cara iria participar de uma revolução, meu véi Desse jeito Sei não, meu véi O senhor está há quanto tempo sem fazer o tratamento médico e tomar seus antibióticos? Desde quando eu fui preso Desde o dia 8 de janeiro Sete meses sem tratamento médico e sem tomar medicação, isso? Sim, sim, senhora O senhor visualizou algum ato de violência da polícia para com pessoas que estavam pacíficas lá? Ah, estava muito confuso, né? Porque tinha muita gente e a polícia chegou Não sei se é uma força de choque, não sei como é que estava dando bombas e gás Mas ali onde eu estava, não tinha confusão Mas dava para ver, mas de longe sim Um pouco de... Fazer um confronto de pessoas com a polícia Principalmente lá no gramado Que lá da rampa, estava olhando lá para baixo Via que estava chegando uma tropa de policiais E teve um confronto lá de pessoas e eles recuaram Mas estava saindo gente lá de dentro do palácio Que eu não sei de onde que apareceu tanto policial Mas não tinha como passar ali pela rampa Certo Seu Gessé, só mais uma coisa O senhor falou que quando passou pela barreira policial O senhor estava apenas com o seu celular Ou o senhor tinha alguma outra mochila, alguma outra coisa? Não, não, eu só estava com o celular Não carreguei nada, nem máscara, nem coisa nenhuma Entendi Eles pegaram, foram revistar e me liberaram para passar Eles autorizaram, praticamente autorizaram para passar Porque eu fui revistado e pode ir Entendi Seu Gessé, satisfeito, tá? Muito obrigada Excelência, sem mais perguntas Doutor Itaniela, muito obrigado Não havendo mais perguntas, encerrada O interrogatório Pega aqui agora o voto do Xandão Bora ver qual foi a ideia que o Xandão deu 16 anos e meio Pronto, essa daí eu estou achando até bem que quase razoável Um pouquinho abaixo do que o esperado, né? Mas tudo bem Pronto, eu vou dar sacada agora aqui no voto do Xandão Aí vem assim O réu Gessé Lani Pereira Leite foi preso na rampa do Congresso Nacional No entanto, a versão do réu apresentada em juízo cai por terra a partir da análise do laudo pericial que comprova que a sua intenção Concretizada no caso Era participar de um evento de patriotas pleiteando ilicitamente intervenção militar no país e que organizou a vinda à Brasília para os protestos que acarretaram os atos golpistas de 8 de janeiro Tendo invadido a Praça dos Três Poderes e ingressado licitamente nas dependências do Congresso Nacional A participação ativa do réu nas bolsonarices fica comprovada com o magnífico laudo da Polícia Federal Que apresenta o resultado dos exames efetuados no material descrito na tabela 1 O qual conforme o termo da apreensão e encaminhado em anexo à requisição de exame Encontrava-se na Câmara dos Deputados Na resposta aos quesitos formulados em relação à identificação de diálogos, imagens ou vídeos registrados no 8 de janeiro Temos que Dois pontos Aspas Sim, foram encontradas mensagens que continham os termos elencadas dentro do período estipulado E que foram encontrados arquivos de fotos e de vídeos criados pelo usuário em 8 de janeiro Aí começa aqui a mostrar as fotos Eita, tem mais imagem aqui Pronto, é isso Aí segue Sobe-se a isso que nos anexos digitais do laudo pericial gravados em pendrive Há farto conteúdo em imagens e vídeos que permitem, inclusive, traçar um roteiro cronológico das ações do réu Que se iniciaram aproximadamente às 9h30 da manhã no QG E se encerraram aproximadamente às 6h na rampa do Congresso Nacional Em tal vídeo registrado no dia 8 de janeiro de 2023, logo às 9h33 O acusado narra está chegando ao QG e mostra aos espectadores a quantidade de barracas no local Já no vídeo seguinte, gravado logo depois das 9h37 Há registro do povo chegando ao QG conforme recortes abaixo Mais imagens lá no QG e ainda tem vibes Já os outros, o vídeo Y e o vídeo X Recortado abaixo Foram registrados respectivamente às 13h02 e às 13h11 Enquanto a turba entoava o trecho Ou ficar a pátria livre Ou perder a vida pelo Brasil Do hino nacional Enquanto o réu narra está Aspas Saindo para a esplanada Agora que nós vamos ver como é que vai ficar Eixandão Mas esse hino aí é da independência, amor Não é do hino nacional não Quem gosta dele muito é Silas Malafaia Tá ligado, não? Coloquem altos vídeos, amor Não sei porquê Aí segue aqui falando de mais vídeos No mesmo sentido dos registros acima Cito também os vídeos A e B E na sequência o vídeo Z E também o vídeo D De recortes abaixo Registrado às 14h06 e às 14h09 Respectivamente O acusado Está chegando na rodoviária Enquanto a turba entoa a frase Supremo é o povo Nota-se inclusive que bem ao lado do réu A uma faixa pedindo intervenção militar No mesmo sentido Pode citar os vídeos F e G Vai faltar letra, amor Vai, para falarem tanto vídeo Na real Oxi, meu irmão É muita imagem Esse bicho fez muita prova, amor Vai, contra si Ele tirou onda Essa galera Estou dizendo É muita onda mesmo Como é que o cara faz isso Contra si mesmo Aí segue aqui No vídeo seguinte Ainda a caminho da Praça dos Três Poderes O vídeo Qual letra que eu coloco agora, hein? O vídeo L Eu acho que o L eu não usei ainda não Jesselane Comemora que faltam poucos metros Para chegar no palácio Enquanto isso Uma pessoa grita ao fundo Aspas Já invadiram! E outra O covarde volta para trás! Nesse ponto Importante frisar Que mesmo diante de todas as Evidências de que a manifestação Estava longe de ser pacífica O acusado seguia em frente Em direção à Praça dos Três Poderes Ciente da iminência do confronto Do objetivo das turbas Ressalto nesse ponto A faixa pela intervenção militar Registrada no print que passou E disposto a participar da empreitada delitiva E não é só Lá vem mais vídeo, meu irmão No vídeo 5 Recortado abaixo Também é possível notar Que às 14h52 O réu já se encontrava na frente do Palácio do Congresso Nacional E na ocasião gradava que Aspas O Brasil é nosso! Já no vídeo W Gravado exatamente às 15h Comprova que Gessélane Já está no início da rampa do Congresso Nacional E entoando As forças armadas estão conosco Essa casa é nossa O patrão chegou Daqui eu saio Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira O patrão chegou Mas vê só Meu irmão Tu não vai mandar nem na papuda Meu irmão Quanto mais lá no Congresso Olha os papos do cara Ei meu irmão É mais vídeo ainda Vocês botam a fé É muito vídeo Ai vamos lá Pelos vídeos 6 e 7 Comprova-se que Às 15h09 O réu já está no interior das dependências do Congresso Nacional Precisamente no Salão Verde A ocasião é que chega de reclamar da dificuldade de respiração Mas não deixa de registrar vídeo dos manifestantes No interior do prédio Não satisfeito O acusado segue registrando sua empreitada criminosa Às 15h53 Já no vídeo 2 Primeira imagem abaixo Em que ele registra as cenas das bolsonarices feitas E que as coisas não estavam inteiras na parte interna do Congresso Nacional Ocasião e que chega a comemorar que Aspas Lá em cima está lotado E afirma Aspas Essa casa é nossa Esse povo é pacífico Só que até certo ponto Vamos sair daqui Só quando tirar esse ladrão Mas O tiozinho é perigoso A gente olha assim Para conseguir essa galera é perigosa Não Essa galera é perigosa Eu chapa aí Quanta periculosidade Desse emelhante Aí segue aqui Minutos depois Já às 15h04 Comemora Vamos entrar na câmera agora Como mostra No vídeo G Será que o G eu não usei O vídeo Jota Comprova que Às 16h19 Já se percebe A presença Da polícia No local E o início De tumulto Momento Em que o acusado Afirma A guerra está próxima Nota-se Inclusive Que o réu Gravou o momento Em que o manifestante Estava Jogando Água No chão do ambiente Opa aí que manifestante Fala demais Vídeo aqui Eu estou dizendo Por sua vez O vídeo 11 Comprova que Às 16h22 O acusado ainda Permanecia No interior Do congresso nacional Ao lado De uma enorme Quantidade De manifestantes Chamando os policiais De covardes E que Depois disso Ainda foi Para o salão azul Do senado federal Conforme registro Realizado Às 16h49 No vídeo 12 Ocasião em que Comemora Aspas Chegamos aqui Muito ti Muita bom Abaixo Recorte De ambos os vídeos Vamos não Esse cara aqui É muito viajado mesmo Aí segue Além de Ter permanecido Durante muito tempo No interior Das dependências Do congresso nacional Os registros De imagens Provam que O réu Gesselani Ainda foi Para a parte externa Do prédio Fazer novos Registros de vídeo A exemplo Do vídeo 13 Recortado abaixo Registrado Às 17h36 Em que Ele registra E narra Um manifestante Colocando Eu não sei se pode falar não Então enfim Ele estava colocando Um negócio lá Que queima No carro da polícia Os vídeos 14 e 15 Em que ele registra A continuação Da manifestação E a reação Da polícia E mesmo Diante de toda Essa situação Caótica O acusado Afirma Que mesmo assim Daqui a gente Não sai Só papapunda Babai Aí segue Por fim Também digno De nota É o vídeo 20 Meu Deus Registrado Às 17h54 Recorte abaixo Em que a narração Do acusado Indica Que ele Está comemorando O suposto fato De que a polícia Estaria recuando Novamente Afirmando Que Quem manda aqui É o povo Não é a polícia Não Aí ele corre Em direção À turma De manifestante Insistindo Que A gente Não arreda o pé Não Eita Eu estava Todo confiante Na revolução Do irmão Jurando Que tinha dado Certo Que onda Do caramba Aí vamos Seguindo Aqui Como dito Anteriormente Afarta o registro De conduta Do acusado Durante Todo dia Do 8 de janeiro Que demonstra Claramente O seu Seu intento Era sim Unir-se A turba Delinquente Para tentar Um golpe De estado Está comprovado Pelos vídeos Juntados Pela procuradoria Geral da república Pelo laudo Pericial Da polícia Federal Acima Missionado Pelo depoimento De testemunhas Arroladas Pela procuradoria Geral Da república Pelas conclusões Do interventor Federal Pelos vídeos Produzidos Pelo próprio Réu E armazenados Em seu telefone Celular E outros elementos Informativos Que Jesselane Pereira Leite Buscava Em clara Deitado A democracia E o estado Democrático De direito A realização De um golpe De estado Com Decretação De intervenção Federal E invasão Dos prédios Públicos Nas praças Dos três Poderes Com emprego De bolsonarice Ou assustação Tentando abolir O estado Democrático De direito Visando Impedir Ou restringir O exercício Dos poderes Constitucionais Tudo para Depor Governo Legitimamente Eleito Com O uso De bolsonarice E por meio De não deixar As coisas Inteiras Do patrimônio Público E ocupação Dos edifícios Sede Dos três Poderes Da república E no dia Oito De janeiro Aderiu Ao grupo Que se dirigiu Ao local Chegando A invadir Em contexto De bolsonarice O palácio Do planalto Agora é onda Que pelo Tudo que a galera Disse Esse bicho Não foi No palácio Do planalto Não Era Foi De congresso Tá ligado Não E a galera Ficou Nessa pilha Do depoimento E dos negócios Mano Esse bicho Aqui é Muito Vídeo Que ele Fez Pô Muito Negócio Eu não sei Nem para Que ele Foi No interrogatório É para O interrogatório Não é para Advogado Assim Fala Minha Desista De mim Estou Com meu Celular Tinha Nem como A gente Chegar lá Ficar com Esses bagulhos De manifestação Pacífica Tá ligado Mas porque É assim Que a galera Lá de Silas e Pacham a manifestação É assim E aquele bagulho Também Aquela TV Lá de Bolsonaro Tá ligado Não Ela também Ficava Estigando a galera Dizendo Não Que está Tendo Manifestação Pacífica No quartel A manifestação Pacífica No quartel Pode buscar Mover Os vídeos Daquela época Lá Daquela A rádio TV De Bolsonaro Tá ligado Não O bagulho É doido Se liga Nessa galera Que é os líder Também Tá ligado Não E Não E Essas Pena Que vocês Estão Aliviando Essa galera Dando menos De 20 Ano Quando chegar Nos líder Pode jogar Mais de 30 Senão Eu vou Ficar Tão Triste Vou encerrando já os vídeos por aqui Rapaziada, quem assistiu Até então, muito obrigado A quem tá até aqui, tá ligado Se puder, mano Ser membro do canal e fortalecer nós E pai, mesmo em desconto Dar acesso a alguns vídeos exclusivos Deixa o like, por favor Se não apertou até agora Aquele comentário, tá ligado ou não O Sem Anistia 2, o Viva Xandão O Viva Dino O Viva Lula, Viva Democracia Comenta alguma coisa, por favor E se não for inscrito, se inscreve Com ativação de sininho Tamo junto, até a próxima Sem Anistia, apagou pista, tá ligado, né papai E sem sairinha também 16 anos e meio E foi pouco Inscreva-se, curta e compartilhe E se possível, manda um pix Estou precisando muito E só o Bolsonaro que não precisa recebeu Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho